Na manhã da última quarta-feira, dia 26, técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, estiveram no Lago da Vila Galvão, conhecido popularmente como Lago dos Patos, para coletar amostras da água para análise de balneabilidade. A solicitação foi feita pela Comissão Temática de Pesquisa e Proposições da Câmara, a CTPP, na área do Meio Ambiente, coordenada por Alessandra Ventura. O processo também foi acompanhado de perto por integrantes da Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos. Considerado um importante equipamento público para a cidade e também um ponto turístico, o Lago da Vila Galvão tem apresentado água turva e barrenta. Cláudio Roberto Palombo, biólogo da CETESB, explica que a coloração é resultado do caminho que a água percorre antes de chegar ao local. Toda a cor da água é devida por onde ela passa. Se ela passa por um ambiente que tem muito material em suspensão, que é dessa cor, ela traz com ela esse material e acumula, vai acumulando. Se ela tiver algum mecanismo de deposição, que a água fique um pouco mais parada, ele decanta. Mas depende do tamanho desse material, porque às vezes ele não consegue decantar pela gravidade. No entanto, a cor não significa que a qualidade da água esteja ruim. Em análise anterior executada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, o índice de oxigênio dissolvido na água do lago alcança o valor mínimo de 5 mg por litro, recomendado para a manutenção da vida dos peixes. Devanildo Damião, coordenador de projetos estratégicos da Câmara, explicou que a Sabesp orientou a CTPP Meio Ambiente a buscar a análise da CETESB para obter resultados mais precisos. Damião disse que os resultados, que devem estar disponíveis dentro de uma semana, também poderão balizar ações e políticas públicas para tornar o lugar mais atraente e agradável para a sociedade. Nós conversamos com a Sabesp, ela fez um estudo preliminar e eles nos orientaram a aprofundar o estudo com a CETESB, que ela tem aparelhos que possibilitam fazer uma medição mais adequada. Um equipamento importante para a sociedade Guarulhos, vem pessoas de todas as regiões, na Lago do Pato é um ponto fundamental para a cidade e vai dessa segurança, as pessoas vão ter ciência, o aspecto barrento é normal, a questão da água está fluindo aqui no Lago dos Patos e também a possibilidade, se tiver algum parâmetro anormal, de ter uma intervenção e como antes essa intervenção, melhor vai ser o resultado para a sociedade.